Vamos lá pessoal, mais outra dica bem legal Eu preciso criar senhas, senhas fortes, confiáveis Só que eu tenho muita dificuldade para criar essa senha Em colocar um carácter maiúsculo, um número, o que eu faço Dica, programinha que vai te ajudar a você fazer de uma forma muito simples, rápida e fácil Que é o Password Generator, da mesma empresa desenvolvedora do aplicativo O aplicativo que eu falei para vocês para a gente conseguir apagar arquivos com segurança Certo, gaijin.it O aplicativo é muito levinho também Certo, como que ele funciona? Ele vai vir aqui dessa forma compactado, você descompacta ele Vou mostrar para vocês, tá? Descompacta o arquivo, ele vem desse jeito aqui em cima Você descompacta e vai executar ele Ele vai estar em alemão, se eu não me engano Para você conseguir fazer a alteração, ele vai vir dessa forma aqui para você Quer ver? Aqui, ele vai vir dessa forma para você Vai vir dessa forma para você Você vai vir aqui em Extras Em Spread Language E vai vir aqui, português BR Certo? E aqui tem algumas opções bem interessantes Vou explicar para vocês as que eu achei as mais legais Pode escolher o cumprimento da senha Senhas legíveis Ou uma senha simples de lembrar Você escolhe a opção que você quiser Vou colocar a senha simples de lembrar Uma senha curta, média ou longa Vou escolher uma senha média Com 4 algarismos depois da senha Tá? Ou 5, vai? E vai clicar em geral Você pode colocar também opção caractere especiais Tá? Se você quiser deixar ela mais segura ainda Vamos colocar essa opção também E gerar Olha a quantidade de opções que ele está de senhas Poxa, mas Ter o caractere especial me confunde Vamos voltar lá Vamos tirar o caractere especial Aqui, olha quantas senhas Você vai fazer basicamente o seguinte Copiar uma delas Guardar E memorizar Tem uma parte de avançado também Onde você seleciona opções Para a criação das senhas Tá? Essa parte aqui é muito mais pessoal Acho que não tem tanta necessidade E tem uma parte bem interessante Que eu achei bem legal mesmo Que é verificação de senha Vamos supor que você tenha uma senha Que você use muito Tá? Será que essa senha Ela é segura? Vamos lá Sei lá Minha senha padrão Seria o Teste 4425 2024 Olha o que ele falou aqui pra mim Tudo que está aqui exclamado É coisas que precisam de atenção Certo? Caractere repetido Caractere duplicado Números consecutivos O 44 O 25 Certo? Aqui ele fala Por exemplo Falta um símbolo Falta um caractere especial Sei lá Podia colocar sei lá Um arroba Já tem um símbolo Um caractere especial Uma aspas Você entendeu? E aqui ele vai te ajudando Ele vai te falar Se a tua senha está segura Ou não Ela é confiável Ou não Ele vai te ajudar Você complementar essa senha Então a aplicação Ela é muito simples Mas é muito legal Muito legal mesmo E vai te ajudar bastante A gente tem O péssimo hábito De deixar uma senha padrão Para tudo Isso é muito ruim Então ele vai te ajudar Você criar senhas bem legais Tá bom? É o Password Generator Tá bom pessoal? Espero que tenham gostado Um grande abraço Fiquem com Deus